Por que razão isso acontece? A felicidade me assalta E nem sequer explica Eu empapro e não duvido Por que razão isso acontece? Quando tudo parece estar tão bem E a tristeza me invade Tipo um fim de mundo Desmentindo Amor em verdade Cortando fundo Sem razão ou piedade Por que razão isso acontece? Alguém sempre aparece E tudo esquece E é como se nada tivesse acontecido E isso arde em mim Feito um bucão E vai pelo mundo Como um furacão Deus é sábio Eu aceito o risco Mas quero saída Eu quero a saída Quero almoçar da vida Viver a noite e viver no dia Eu quero a saída Quero almoçar da vida Eu quero a saída Eu quero a saída Eu quero a saída Então Eu quero a saída Deus é sábio Obrigado.